Todos os amigos da TV Aparecida, família dos devotos e todos vocês que estão todos os sábados, domingos conosco e também na jornada bíblica de quarta-feira. Tem gente que já reclamou porque não teve a jornada bíblica durante a novena, mas agora quarta-feira já começa. E sábado e domingo nós temos o Celebrar Bem. Olha, é uma alegria enorme estar com vocês. Quero dar-se um abraço muito apertado em todos que vieram à novena de Nossa Senhora, que estão sempre conosco. Queridos, hoje nós no Brasil, na igreja, na igreja, a igreja no Brasil, que eu fiquei boca aberta que a autoridade da nossa igreja falaram muito sobre igreja do Brasil. Não, a igreja não é do Brasil, a igreja está no Brasil. Então a igreja no Brasil está celebrando a festa de todos os santos. Por que nós estamos celebrando hoje dia 5, quando os outros países celebraram dia 1º, que é a festa mesmo na igreja, é dia 1º de novembro, que é a festa de todos os santos. Mas nós celebramos dia 5 porque como no Brasil não é feriado, então o povo está mais livre, né? Então nós fazemos, a igreja transferiu a CNBB para o dia 5 de novembro. Essa festa de todos os santos, por que ela existe? Então o Papa, mais ou menos ali pelo ano 500, que a igreja existia, achou que devia ter uma festa que elogiasse, valorizasse os nossos heróis. Os santos, vocês têm no nosso painel aqui, são os nossos heróis. É lógico que tem muitos e mais santos ainda, jovens, não só padres e irmãs, mas leigos, entendeu? Mulheres, homens, que deram a sua vida ou no martírio, ou dando a vida por causa da perseguição, ou então no testemunho heróico, em ser missionário para valer, cuidando dos pobres, vivendo o maior mandamento que Jesus falou, que nós vimos no encontro passado, né? Que você ama a Deus e ao próximo. O resto é resto. Não é resto, mas é a maneira de falar. O resto é secundário. O amor da nossa vida, da igreja, de todos nós, se você ama a Deus e o próximo, você não vai prejudicar ninguém, você não vai roubar, você não vai prejudicar, você não vai deixar o outro passando fome, tudo isso aí. Então, aqui estão os nossos heróis e com muitos outros, com milhares, né? Você sabe que São João, São João evangelista, ele escreve o Apocalipse. O Apocalipse é um livro simbólico, por exemplos, por figuras, por sonhos, por idealismo, assim, do pensamento da pessoa. Porque São João escreveu uma época de perseguição do Império Romano e ele não podia falar muita coisa sobre o cristianismo, sobre a verdade, sobre Deus, sobre os santos. Então, ele criou esse painel da corte celeste, falando tudo isso aí. E por isso que nós queremos agora cantar, entendeu? Para todos os santos, bem-aventurados. São todos os santos. É um canto do Marcos da Mata, que é muito bonito, ele retrata tudo e vai também já dar, assim, um início da compreensão do evangelho. Quando ele falar bem-aventurados sete vezes, ou felizes, ele fala sete vezes. Vocês vão ver depois, daqui a pouco, no evangelho. Então, vamos lá. E quem está conosco é a Juliana Janete, né? Nossa companheira de música. Ela é cantora no Santuário Nacional e é uma ótima companheira, né? E tem a família, tem três filhos, né? Já tem um adolescente, tem o menino, menina e o maridão aí. Tudo bem. Bem-aventurados são todos os santos. Bem-aventurados, quem busca a santidade eternamente. Bem-aventurados, os pobres de espírito que constrói comunidade. Para quem seu Deus é tudo, é valor absoluto. Cante junto. Bem-aventurados são todos os santos. Bem-aventurados, quem busca a santidade. Eternamente bem-aventurados. 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 Aquele que é aflito com as dores do desprezado. Todo aquele que é manso quer os povos apaziguados. Bem-aventurados são todos os santos, bem-aventurados quem busca a santidade eternamente. Bem-aventurados são todos os santos, os outros países celebraram o dia 1º e nós estamos celebrando hoje, vem a festa dos finados, dos falecidos. Quando que surgiu essa festa dos falecidos da igreja, dos mortos? Então essa festa surgiu no ano 2000 e quem teve a ideia de fazer essa festa foram os beneditinos na França, no convento de Cligny na França. Então o superior da ordem beneditina, que é de São Bento, achou que devia a gente ter um dia de lembrar todos aqueles que viveram conosco, nos alegraram, fizeram muitos benefícios, conviveram com a gente, na santidade inclusive também. Então ele falou que nesse dia ele ordenou que todas as ordens beneditinas, todos os conventos do mundo todo, fizessem uma oração especial pelos mortos. Na véspera, terminando a festa de todos os santos, dia 1º e dia 2, então fazendo essa homenagem. Essa homenagem dos mortos também, já no Antigo Testamento você vai encontrar no livro de Judas Macabeu, que era um líder da igreja, que houve uma batalha e morreram muitas pessoas. E ele recolheu, fez uma oferta e mandou para Jerusalém para se rezar por todos os mortos. Então o Antigo Testamento já celebrava também, mas não oficialmente, como a nossa igreja celebra agora. Então nós queremos também fazer a nossa oração por todos aqueles. Quem não lembra, né? Eu lembro, assim, quando estou falando agora, estou lembrando o rosto da minha mãe, aquele rosto lindo, o meu pai também, a ternura que eles tinham, a liberdade, sabe, para a gente viver bem, tudo. Você também está lembrando de tanta gente legal, de tanta gente boa. Então vai. E quando você acende a vela no cemitério, aquela vela é a luz, em geral, essa tradição da vela que você leva no cemitério. Ou então põe na mão da pessoa que está morrendo. Muita gente, os antigos ainda fazem isso, busca a vela, põe na mão da pessoa. Significa que aquela vela é a vela do batismo. Quando ele recebe oficialmente, explícita, pai, porque todo mundo já é filho de Deus. O batismo você explicita que ele é filho de Deus e ainda coloca dentro da igreja de Jesus. Então aquela vela que as pessoas põem na mão de quem está agonizando, é dizer, eu recebi a vela no batismo, agora eu estou caminhando para a eternidade também com a luz de Deus. E no cemitério é a mesma coisa. Mas você acende a vela dizendo que o seu falecido, a pessoa que você ama, que você amou, está nas mãos de Deus. Então nós temos que ver toda essa mística. E olha, gente, precisamos mudar a nossa atitude. Tem gente que desvaloriza tanto, às vezes, o dia dos finados. Ele já vai lá, limpa três dias para ir para a praia. Ah, gente, mas assim não dá. Assim não dá. Porque aí o coração fica vazio, sabe? Você desvaloriza todo um passado, uma corrente de sentimento, de amor, de preocupação, de tudo. Nossa, tem até vontade de chorar, de lembrar. O desprezo que alguns fazem. Vai lá, vão lá, aí eu vou arrumar. E chega lá, tem túmulo que estão todos rezando. E nós temos esse costume na igreja, desde Apucarana, a igreja de Apucarana fez muito isso, né? O bispo esteve outro dia aí. Nós fazíamos oração. Grupos nos cemitérios iam fazer celebração nos túmulos. Convidavam as pessoas, rezavam, entendeu? Junto com as pessoas. A família vai também. Vai homenagear. Vai assim... Você pode até achar que é romântico demais, mas não é romântico, não. Quando Jesus fala do amor, sabe? De Deus e do próximo. Está aí. É o amor que a gente vive aqui e depois lembra de tudo. Tem gente agora que vai e queima, queima o DNA, o sujeito não existe mais. Olha, vamos retomar o sentimento. Vamos retomar a emoção. Não vamos deixar perder nas nossas famílias, sabe? A emoção de achar que o finado é para ir para a praia. Que o primeiro do ano é para ir para a praia. Que o dia é, sabe? Que a Semana Santa é para ir para a praia. Querido. Eu falo da praia porque eu sou da minha família de Florianópolis. E eles também vão muito para a praia. E tem gente que, olha gente, que depois da pandemia, eles não encontraram a igreja ainda. A turma de Nossa Senhora Aparecida, que é a mãe de Jesus, encontraram. Porque vieram em peso agora na festa depois da pandemia. Mas tem gente que não encontrou. Ele encontrou a praia, mas não encontrou a igreja ainda. Então, vamos encontrar a igreja. Vamos viver tudo isso aqui. O evangelho é de São Mateus, nesse dia que nós estamos celebrando, a festa de todos os santos. E São Mateus, ele sobe numa montanha, lá na Palestina. Já fui duas vezes lá, e Israel, aquele estado todo. Aí, Jesus, as montanhas são bem leves. Não é que nem aqui no Brasil, que tem aquelas montanhas, sabe? Quando você vê, na Grécia também. Não tem assim como nós temos aqui, aquele mar, com aquelas ondas todas aqui no Brasil. A gente começa a comparar. Aí, Jesus subiu e começou a falar que quem são bem-aventurados. Ou então, tem uma tradução também da Bíblia que fala felizes. Então, ele fala felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes aqueles que praticam a justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes aqueles que vão visitar os que estão presos e abandonados. Ele vai dar sete vezes felizes. Ou então, a outra tradução fala bem-aventurados. Então, ele fala bem-aventurados aqueles que consolam as pessoas. Bem-aventurados aqueles que não são violentos, mas têm um coração brando, um coração manso. Então, Jesus começa a explicitar o Evangelho. Ele começa a falar mais assim o âmago do Evangelho, dando qualidades de quem consegue viver o Evangelho nesse dia de todos os santos. Por isso, nós queremos cantar um pedaço desse canto, que é do Frei Joel Postma, que é um capuchinho da Equipe Nacional dos Músicos, que mora atualmente em Belo Horizonte. Um abraço para o senhor, que é um franciscano muito puro de coração, que fez muito bem a todos nós que frequentamos os encontros por esse Brasil afora. com música dele, esse aqui, também, Bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a voz elevo a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado. Mostraem-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazeem-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, Queremos que todos vocês, todos nós, sejamos bem-aventurados. Que façamos todo esse amor que Jesus prega hoje, no dia de todos os santos, no Evangelho. E para homenagear a todos, aqueles que faleceram, aqueles que estão na glória, e todos nós que vivemos aqui, queremos o bem, queremos a paz, queremos o amor, vamos cantar o canto Glória a Ti, Senhor, em homenagem a todos, né? E estamos, como nós já falamos, com a Juliana, né? Janete. Glória, glória, glória a Ti, Senhor, glória, glória a Ti, Senhor. Glória, glória, glória a Ti, Senhor. Glória, 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 glória a Ti, Senhor. Felizes são aqueles que te reconheceram, sem nunca terem sido testemunhas oculares. Felizes somos nós, porque Tu és o pão que a gente repartiu em nossas mesas e altares. Glória, 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 glória a Ti, Senhor, glória, glória a Ti, Senhor. Glória, glória, glória a Ti, Senhor, 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 glória a Ti, Obrigado.